Quando Tô Longe de Casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando Tô Pensando Nela Aumento a velocidade No rádio toca aquela música Que me mata de saudade No rádio toca aquela música Que me mata de saudade Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou um caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou um caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Quando Tô Longe de Casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando Tô Longe de Casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando Tô Distante Dela Aumento a velocidade Aumento a velocidade No rádio toca aquela música Que me mata de saudade Que me mata de saudade No rádio toca aquela música Que me mata de saudade Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou um caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou um caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Sou um caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Sou um caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Sou um caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor